Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui no canal do Casal Adençal de Lavan ou no canal Andréia, apaixonada por animais. Gente, hoje a gente vai falar sobre voar. Para você que talvez tenha aquele medo enorme de pegar o avião, viajar, conhecer lugares fantásticos, mas o medo tem que ser impedido de realizar os seus sonhos, se divertir, conhecer novos lugares, novas culturas, novas gastronomias, enfim. Assista o vídeo todo que vai ser bem bacana, a gente vai falar sobre dicas de como vencer o medo de voar. Bem, gente, eu sou uma pessoa que durante muitos anos, muitos anos mesmo, eu não me imaginava nem entrar num avião parado. Eu tinha pavor de imaginar aquele negócio ali, aquele fechado e pior de tudo, aquilo quando estivesse no alto, eu tinha muito medo. Mas o tempo foi passando e eu fui colocando dentro da minha cabeça, trabalhando na minha mente que aquilo não era tão horrível como parecia, né? E fiz o meu primeiro voo, foi um voo bem curtinho, foi uma ponte aérea, Rio-São Paulo, São Paulo-Rio. E o quê? 50 minutos de voo, foi muito rápido, mas já foi uma experiência para mim ter ideia de como é aquilo ali dentro, como é um avião. Então, eu vou passar para vocês dicas aqui. Amados, não deixe de viajar. Aqui dentro do Brasil tem lugares fantásticos para viajar. Se você pode também ir para fora do país também, não deixe de fazer o que você quer, realizar uma viagem, realizar um sonho, por causa do seu medo de voar. Olha, eu digo para vocês, voar é muito mais seguro do que você andar de ônibus, por exemplo. Pode acreditar nisso, tá? Existe muito, 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 muito mais acidentes de ônibus do que com aviões. Aviões, com certeza, são o meio de transporte mais seguro que existe, ok? Então, minha dica para vocês. Primeiro, faça um voo pequeno, um voo curto, um voo de uma hora, de uma cidade a outra, ali rapidinho, ida e volta, que você já vai ter uma ideia do que é. Uma decolagem, altura de cruzeiro, o pouso, uma turbulência, que pode ser que aconteça, pode ser que aconteça, mas uma arremetida também pode acontecer. A gente tem que falar a verdade, gente. Eu não posso falar coisas que, ah, não vai acontecer uma turbulência, não vai acontecer uma arremetida. Pode acontecer, não quer dizer que vá acontecer, mas pode, mas é tranquilo, tá? Os pilotos e copilotos, eles são preparadíssimos para essa eventualidade, ok? Então, faça um voo curto, se você tem tanto medo mesmo de altura, não senta na janela, você não é obrigado a sentar na janela. Quando você for escolher seu assento, escolha o assento do corredor, até que fica mais fácil para você ir no banheiro, né? Porque a gente que senta na janela, se a gente não tiver sentado, as outras pessoas que forem da nossa família, às vezes tem que ficar até apertado mesmo, maior vontade de fazer xixi. E você não vai, porque você tem que passar pelas pessoas. E se você estiver no corredor, melhor para você, porque você já vai, ó, no corredor você já sai para ir no banheiro, vai e volta, dá uma voltinha pelo avião. Então, uma dica, muito medo, não sente na janela. E se senta na janela, tem as persianas. Vai baixar, como eu já vi várias pessoas, vão o voo todo de persiana abaixado. Para mim, é uma falta de um dinheiro jogado em fora. Você sentar na janela e ficar com a janela abaixada. Então, se senta no corredor. Melhor deixa a janela para os que gostam de janela, como eu. Eu só viajo na janela. Então, se você tem medo, não vai na janela, por favor. Para não ocupar a janela, não tirar a janela das pessoas que gostam de janela. E outra coisa também. Vou falar para vocês. A hora mais difícil, mais crítica no voo é a hora da decolagem e na hora do pouso. Nessas horas, com certeza, é a hora que exige mais do piloto, do copiloto e da própria aeronave, tá? Então, são esses momentos que são os momentos mais críticos de um voo, mais difícil. Mas depois que o avião está lá na altura de cruzeiro, quando ele está altão mesmo, mais de 10 mil metros, aquilo ali é a hora que está mais light. Por incrível que pareça, quanto mais alto ele está, melhor a viagem ficar mais tranquila, menos, menos, sempre assim, menos trabalho para a aeronave, menos trabalho para o piloto e para o copiloto, ok? Então, fique tranquilo. Aqui no Brasil, as companhias aéreas, pelo que eu vejo, estão sempre fazendo as suas manutenções, né? As suas aeronaves. Viajei agora, tem um mês, fui para Piauí, fui para Teresina, fui para Maranhão. Maranhão, fui de carro que é muito pertinho, muito rápido, lá de Teresina para Timon, lá no Maranhão. Mas, para Teresina, eu fui de avião. Fui e voltei. Então, muito bacana, as aeronaves novas, aeronaves, que você vê que tem uma manutenção muito boa. Então, eu gostei bastante. Então, não deixe de voar por causa do seu medo. Não deixe o seu medo ser maior do que os seus sonhos. Não deixe, não permita isso, tá? Voe, voe, porque voar é muito bom. Se dependesse de mim, amados, eu ia voar todo mês. Se eu não desse todo mês, mais de três em três meses, eu estaria voando, indo para vários lugares do Brasil, do mundo. Mas, não dá, né? Os preços das passagens aéreas estão terrivelmente altos. Ainda tem esse também, esse fator, tá? Tá muito caro viajar de avião. Sempre foi, sempre foi. Mas, de um tempo para cá, com esse aumento do combustível que está alto no Brasil e no mundo todo, não é só no Brasil, gente. Combustível aumentou no mundo todo. Então, com certeza, isso refletiu também para a aviação. Tá muito caro voar. Muito caro. Então, se você for voar, se prepara, guarda dinheiro para você poder, de preferência, comprar à vista. Depois não fica todo embolado com o seu cartão de crédito. Ajunte o seu dinheiro e pague à vista. Seus passagens aéreas. A melhor coisa que você faz. Ah, André, mas não dá. Se não der mesmo. Aí, tudo bem. Use o seu cartão. E mil vezes, quantas vezes você conseguir. Mas, o ideal, com os preços altos que estão as passagens, é você juntar o seu dinheiro. E, quando você já tiver aquela quantia, você vai lá e compra à vista. Fica essa dica também, preciosa para vocês. É a melhor coisa que tem. À vista. Você não fica endividado. Acabou sua viagem. Ótima, linda e maravilhosa. Você volta para a sua casa sem dívida. Fica essa dica aí, preciosa, tá? Um beijo, pessoal. Se inscreve, curte, compartilha. E volte sempre. E volte sempre.